A oração a São Jorge Pedindo ao Senhor que acolha aquilo que com confiança, com esperança nós depositamos em suas mãos São Jorge seja nosso grande intercessor Glorioso Marte São Jorge Glorioso Marte São Jorge Guardai-me Guardai-me Vós foste o defensor da fé cristã Vós foste o defensor da fé cristã E morreste pela igreja católica São Jorge Defendei meu corpo dos mares Das doenças E das armas assassinas Defendei a minha alma Com os mares da defesa E com os inimigos Com os inimigos Na minha salvação Guardai-se em dor Guardai-se em dor Minha casa Com os assaltantes Com os assaltantes E deixe-me dores da felicidade do mar E deixe-me dores da felicidade do mar Defendei meus bens Defendei meus bens Com os ladrões Com os malventores E com os meus inimigos Contra os meus inimigos Dada-lhe a sua joia Dada-lhe a sua joia Com o amor da fé Com o amor da fé Com a esperança E o amor a Deus ao próximo Amém Viva São Jorge Viva